E aí rapaziada, boa noite. Tamo aqui, ó, Laguna. Carreguemos, tava lá em Bituba, a Polícia Rodoviária Federal e o Exército e o escoltar nós até, até pelo menos no Sombrio, mais pra frente lá. Olha só aqui a escolta deles, olha aí. Olha aí, ó. Os caminhões, tudo. Olha aqui, olha o tamanho da pedra. Olha só, adquina ainda. Esse vidro aqui já tá quebrado, ó. Esse vidro tá quebrado. Esse daqui quebrou. Quebrou todo esse daqui. Esse daqui quebrou também. E graças a Deus, graças a Deus, o meu caminhão, eu tava junto com eles, o meu caminhão não levou uma pedrada. Levou, até levou uma pedrada. Mas não chegou a quebrar nada. Graças a Deus. Agora tamo aqui em Laguna, aqui a coada, que não sabem o que vão fazer da vida. É, rapaziada. Não vale a pena isso aí, não. Não vale a pena. Não vale a pena.